Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje vou falar um pouquinho mais sobre Luizito Soares, ele pistoleiro que está bem próximo de fechar sua contratação com o Grêmio. Então vamos entender como é que está jogando o uruguaio. Ao longo de toda a sua carreira, uma das principais virtudes do Soares era esse ataque ao espaço. Receber nas costas da defesa adversária, ali na zona entre lateral e zagueiro adversário, ele sempre teve muito bem essa leitura. Claro que hoje é um momento diferente da carreira, mas que mesmo assim a inteligência dele faz saber o momento certo. E tendo jogadores com a capacidade de encontrar esse movimento do Soares, notem como ele consegue finalizar sempre com muita qualidade. Não por acaso foram oito gols em 14 jogos pelo Campeonato Uruguaio, sempre atuando no limite da linha defensiva adversária para receber em profundidade e aí buscar uma finalização. Seja com a perna direita, com a perna esquerda, de biquinho, isso a gente vai observar ao longo do vídeo como ele conseguia com maestria. Saindo da área, fazendo um movimento ali, toca para o companheiro e ele mesmo vai tentar aproveitar as costas da defesa adversária. Vejam que ele sempre vai tentar, vai buscar, vai se movimentar, isso certamente a gente vai ver chegando por aqui. Detalhe importante das finalizações é que primeiro, jogador muito inteligente, deixa passar para o companheiro que não tinha percebido antes, vai chegar no fundo e aí ele engana a marcação fazendo o que? Finge que vai dar uma arrancada para dentro da área, os marcadores vão para o fundo, dá dois passos para trás e vai receber livre. Esse é o popular gato no futebol, dá aqueles dois passinhos para trás e aí cria uma zona de finalização. Veja como o Nacional vai buscando jogo direto, ele consegue fazer o pivô saindo da área e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona jogando fora da área. Consegue fazer o pivô, o time vai atacando pelo lado do campo, ele já se prepara, acompanha o Soares no lance. Ele vai se acompanhando, vai indo, vai indo e a defesa vai indo junto com ele. Ele começa a desacelerar e espera um pouco mais naquela zona de entrar da área e finaliza com a perna esquerda. Olha a qualidade com a perna esquerda que ele vai buscar essa finalização. Então, em termos de finalização, totalmente vai muito bem nas duas pernas, tanto a dominante quanto a não dominante. Recebe, finge que vai atacar o espaço, o adversário vai para o fundo, ele espera dar dois passinhos para trás e fica dentro da grande área. Só que ao longo da carreira do Soares, uma coisa me chamou muita atenção também, que é como ele consegue finalizar mesmo em situações mais adversas, num cenário mais complicado como esse, por exemplo. Ele não tem espaço nenhum para conseguir dominar ou conseguir fazer uma finalização mais com espaço. Ele consegue rapidamente fazer um mini voleio, ali onde ele consegue fazer esse chute, fazer o gol. Então, o Soares é muito qualificado nesse sentido. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like para o YouTube recomendar a gente ainda mais aqui na plataforma. Tanto é que quando ele está aí nessa situação de constrangimento, tem pouco espaço, muitos jogadores na volta, veja como ele consegue mesmo dentro da área fazer aquele toque curto, receber um espaço bem curto e aí já finalizar do jeito que pode. Nesse caso, consegue uma finalização de trivela e aí o jogador tira em cima dali. Então, o Soares tem muito essa qualidade para receber um jogo de finalização mesmo, seja com a perna direita ou com a perna esquerda, ele vai ser um cara muito importante. Passe longo, sabe de quem? Carbajo. Toque na profundidade pelo lado do campo, Soares entra na área e finaliza com a perna esquerda também com muita qualidade. Mais uma vez, dá aqueles dois passinhos e aqui é uma zona muito importante para o Soares, tá? A gente pode falar muito de dentro da área, entrando na pequena área, mas ele aqui nessa zona de entrada da área, recebendo cruzamento, é uma arma fatal. De novo, finalizando com a perna esquerda. Fiquem de olho nesse detalhe. E aqui uma jogadinha, porque quem sabe ele fechando com o Grêmio a gente vai poder acompanhar, ele com o Carbajo sai da área, faz o toque de peito para o Carbajo, o Carbajo acaba tocando para dentro da área, ele de canhota faz o gol. Agora, uma outra coisa que a gente vai observar muito no Soares é ele saindo da área. E quando ele sai da área, é muito óbvio que alguém tem que infiltrar nesse espaço. Então, não basta só ele sair da área e conseguir fazer o movimento de pivô. Existem jogadores que precisam aproveitar esse tipo de espaço e certamente é importante para o Soares sair da área em algum momento, porque ele certamente vai atrair mais a marcação, atrair o marcador, dar aquele toquinho para o lado, às vezes nem é o gesto técnico mais bonito do mundo, mas consegue acertar. E aí o companheiro já cria uma possibilidade, cria um ataque construído com o Soares saindo da área. Vejam mais uma vez aqui, ele sai da área, atrai a marcação, consegue fazer uma tabela rápida, ninguém aproveitou aquela zona, ok, tenta a inversão longa, mas é um jogador que pode vir a fazer dessa forma. E num jogo pelo alto, não é a grande virtude dele o jogo pelo alto, mas em algum momento ele consegue utilizar bem o corpo. E é até difícil falar que não é uma grande virtude, sendo que o Soares é um dos grandes atacantes da história do futebol mundial. Mas consegue usar o corpo bem contra os defensores, faz o pivô de cabeça, finalização do companheiro. E aí depois, time saindo de trás, está pressionado, bola longa do Carbajo inclusive. Usa o corpo, usa o pivô e aí a bola nas costas do marcador e o companheiro consegue pegar para conseguir uma finalização. Agora você ouviu muito o nome do Carbajo, ele provavelmente pode ser companheiro do Soares no Grêmio. E tem um vídeo que a gente explicou exatamente como é que joga o cara que foi eleito o maior jogador do Campeonato Uruguai na temporada passada.